E o presidente da Câmara, vereador Dion Dowsley, recebeu representantes da população LGBTQIAP+. O movimento reivindica mais espaço nas discussões legislativas e direcionamento de políticas públicas específicas para a comunidade. A reunião que já estava agendada para esta quarta-feira aconteceu no gabinete da presidência da Câmara. O presidente, vereador Dion Dowsley, recebeu as demandas de representantes da população LGBTQIAP+, que cobra inclusão nas pautas legislativas, além da garantia de políticas públicas voltadas para a comunidade. A presidente da Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais da Paraíba, Andreina Vilarim, destacou que o encontro é resultado de uma provocação que a comunidade fez à casa para que a população fosse mais vista e mais pautada na Câmara Municipal de João Pessoa. Nós temos perdido muitas políticas públicas, infelizmente, em alguns espaços. E um dos espaços que a gente tem perdido são os espaços municipais de algumas cidades e de alguns estados. Então, o presidente Dinho nos convocou para fazer essa fala e nos deixar mais à vontade para que a gente entenda o que é a Casa do Povo e que a Casa do Povo também pertence a toda uma população LGBTQIAPNB+, a qual tem muitas dificuldades com a questão das minorias de direitos, de acessos a alguns espaços, inclusive a esse espaço ao qual nós estamos hoje. O presidente do movimento Espírito Lilás, Kleber Ferreira Silva, destacou a necessidade de garantia de direitos e direcionamento de políticas públicas, especialmente as que dão acesso ao emprego e à renda para o público LGBTQIAP+. Nem todo mundo que é da comunidade ou da população LGBTQIAP+, consegue ter acesso à empregabilidade. Para vocês terem uma ideia, nós, do movimento do Espírito Lilás, a gente está fazendo uma pesquisa, a gente vem observando que muitos de homens gays, pessoas bissexuais e até pessoas trans, vivem exclusivamente da prostituição. E, nisso, começam a ter o risco de entrar, por exemplo, no crime organizado, no narcotráfico. E falam outras vulnerabilidades, vivem, inclusive, ser um habitante das ruas e coisa do gênero, falam a expulsão da casa da família, por ser uma pessoa da comunidade, da população LGBT. Então, a gente não pode permitir que uma pessoa seja reduzida, ter a dignidade reduzida a partir do não acesso aos seus direitos básicos. Representando o segmento cultural, Newton Santos cobrou editais específicos para artistas da comunidade, dentro da elaboração de projetos na Câmara. O segmento cultural, ele é visto, às vezes, como um dos últimos campos de investimento público. E o segmento LGBTQIA+, ele sofre uma dificuldade no acesso às políticas públicas. E, dentro da área cultural, muitas vezes, existe o conservadorismo. E a produção desta temática na área artística, às vezes, é colocada como algo afrontoso. E nós temos, dentro do segmento, a área mais performática, o próprio cinema, as artes cênicas, as artes visuais, e que a participação destes produtores, trabalhando dentro da temática, daria, não só do ponto de vista econômico, mas também artístico, um equilíbrio e respeito aos produtores artísticos. Nas pautas apresentadas pelos representantes do segmento, também estava o olhar do poder público para o acolhimento de jovens, que são expulsos de casa e passam a viver em situação de vulnerabilidade. Também o respeito à garantia do direito ao nome social dentro das escolas e repartições públicas e privadas, e a garantia de banheiros, de acordo com a identidade de gênero com a qual a pessoa se identifica. O presidente da Câmara, vereador Jim Dausley, lembrou que a casa está aberta a todos os segmentos e que qualquer entidade que represente os cidadãos pessoenses será recebida pelos parlamentares. Eu quero dizer que essa casa é uma casa plural, está aberta a todo tipo de segmento, aos cidadãos pessoenses que representam qualquer entidade, a casa sim vai receber, independente de orientação sexual, independente de gênero religioso, eu acho que essa casa tem que discutir pautas, principalmente em todas as categorias, as reivindicações são legítimas. E aí a gente teve o prazer de receber hoje aqui, não só a Andreina, mas como outros representantes também de entidades, para a gente discutir uma pauta aqui na casa da Câmara Municipal de João Pessoa. Então a gente recebeu no dia de hoje, quebrou-se esse clima que se existisse, não era da parte da Câmara, pelo contrário, mas não tenho dúvida que serão bem recebidos e a gente vai discutir temas que traz o benefício para toda a categoria, independente de religião, independente de questões pessoais. A casa é plural e vai sim receber a todos com todo respeito e a gente teve a felicidade no dia de hoje de discutir muito e debater muito. O variador Bruno Farias, líder do governo na casa, ressaltou que o Legislativo Pessoense está aberto a dialogar com todos os movimentos sociais que se organizam em favor da defesa dos direitos humanos. O movimento LGBTQIA+, tem uma pauta que preza pelo respeito, pela igualdade, pelo acolhimento, de tal sorte que esta casa, eu tenho certeza de que através da mesa diretora e de seus parlamentares, faz questão de absorver essas ideias, de aprender, porque essa também é uma questão de aprendizado, existe muita desinformação a respeito das bandeiras e de fazer com que os nossos projetos de lei tenham esse olhar de acolhimento e não de preconceito e não de discriminação.